Música Vocês vão ver uma beleza inédita Que só eu, de primeira mão Passo pra vocês assistir Olha Vejam o Paracredo Que lindo, o pôr do sol A vaca comendo pasto O pasto no chão O chão na terra E o maribondo na minha cabeça Ela vai fazer uma bisneta, avô Minha menina Eu não conheci ela Ah, então, meu pôr não conhecia Vacona Olha a vacona Não, cadê a vaca? Não, não é vaca nem vaca Vou apresentar agora a minha fazenda Vejam como ela é linda Bela Verde Vem lá em cima Gostumou vim aqui Muito bonito Não Minha casa lá em cima Agora Outra parte da minha fazenda Muito bonita Vejam agora Os gritãos Que veio agora Caiu um meteoro aqui Ninguém sabe nesse local Ninguém sabe o que foi Mas vejam o estrago que fez Olha o tamanho do buraco Que fez Olha Foi encontrado nesse local Fósseis de possíveis Criaturas Que invadiram e fez o buraco Vejam O crânio de um animal Desconhecido Aie 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 Que fez o buraco De agüe Que fez o buraco Que fez Que fez Que fez Vamos lá. O que é isso? O homem? Spider-Man! Spider! Spider-Man! O que você acha? Começa a latir! Da hora! O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Ele está faltando. O que você acha? O peitinho das vacas. Vou pegar numa teta agora. Não foi não? Não. Não. Pra soltar aí o fundo. Mas como é que vem? Pra soltar aí. Eu vou formar pra ser legal. Mas como é que tem esse loco aqui? É legal. Mama Diego. Dá uma mamadinha Diego. Dá uma espadinha aí. Não, tá bom. Aí. É, vocês levaram por trás hein? Hummm, levaram por trás. Vai tira lá Diego. Não, mas não sai dessa merda aqui não. Que isso? Vai Diego, puxa aí Diego. Ah, não sei não Você tá dando uma ideia que volta pra trás Não tem como não Essa é a minha outra fazenda Pequena, mas Mas Mais boa Podem ver Uma casa lá em cima, duas, três Um chiqueiro de porco E meus dois lagos de pesca Eu coloquei pesca e pague É pequeno, mas Mas é bom A lua no céu Eu aqui Outra fazenda minha E é só Silvestre Stallone Não tem cada peixe Não tem cada peixe